E nós estamos no Hospital Saúde Animal, que é o primeiro hospital veterinário. Primeiro da cidade. Doutor Joel Sojadim ao meu lado. E vamos falar de tudo que o Hospital Saúde Animal oferece para o seu animalzinho, seu gato, seu cachorro. E mais, tem novidades aqui. Aliás, ampliamos os espaços aqui do hospital, não é verdade? É isso aí, Fernando. Nesses três anos e meio aí, a gente conseguiu ampliar, melhorar o nosso atendimento e dar mais qualidade a ele. Tem internação, tem os exames, tudo é feito neste local. Por exemplo, se o seu animalzinho passou mal lá, na madrugada, de sábado para domingo, e você vai no hospital, e aí vão ter que ligar para o médico, para ele chegar, atender o veterinário. Aqui não, você bateu aqui na porta, vão te atender. Tem de plantão um veterinário? Tem, é pronto atendimento. Isso é, na normativa do hospital, tem que ter um veterinário. Então, aqui a gente tem o pronto atendimento 24 horas por dia. E a equipe é grande também, não é? É, hoje nós estamos contando aí com oito veterinários, mais auxiliares. Nós temos um total aí de quase 30 funcionários hoje. Se o animalzinho vai para o pós-operatório, ele vai ficar num lugar que é muito legal. Por exemplo, tem ar-condicionado na sala, onde fica o pós-operatório, é isso? É, não só no pós-operatório. Em toda a nossa internação, o ambiente, a temperatura é controlada. Com esses dias de calor que tem feito aqui em Sorocaba, o importante é você manter uma temperatura ideal. 24, 25 graus aí, a temperatura que dá um conforto para o animal. Eu já conheço esse hospital há muito tempo. Então, eu vou dizer para você, por exemplo, o seu cachorro ou seu gato tem um problema no olho. É oftalmológico. Aqui vocês, vocês são especialistas nisso? Então, além de fazer clínica geral, a gente tem as especialidades. Oftalmologia, oncologia, faz a parte de ortopedia, tem a acupuntura. A odontologia também. A odontologia. O exame de sangue é feito aqui. É feito aqui. O ultrassom é feito aqui. O raio-x é feito aqui. Então, a gente procura fazer, porque a cidade está grande. Então, no dia a dia, é muito difícil. A pessoa vai até o lugar, faz a consulta, daí tem que marcar, agendar um exame, ir para um outro lugar. Isso dispende tempo. Então, tudo agiliza. Fora a saúde do animal também, né? O diagnóstico. Tudo é mais rápido. O animal vai fazer o diagnóstico mais rápido, o tratamento vai ser mais rápido. Então, ajuda. E outro dado interessante. Você passou por aqui com o Dr. Joelso, Beto, o Teco, o Marcos, o Robson, Luciana. Uma equipe muito grande. Você passou por aqui, aí eles receitaram um remedinho lá para o seu cachorrinho ou gatinho. Aí você vai sair daqui para comprar? Não. Ao lado também tem um pet shop, onde além de ter ração, todos os suprimentos, o que precisar para o cachorro, tem também uma farmácia. Isso. Porque assim, a comodidade de ter próximo lugar, além do que? A gente ter possibilidade de ter as medicações que a gente precisa. As novidades, as medicações mais eficientes, que às vezes você não encontra em qualquer lugar. Sem contar as rações. Você está vendo aí? Muitas. Você pode encontrar ração. Inclusive as rações específicas. Porque tem cachorro que é diabético. Isso. Tem ração para diabético. Tem problema no rim. Ração renal. Renal. Cardíaco. Cardíaco. Também tem ração própria. Isso. Então você vai comprar específica para ele. Agora, um pet shop. Você precisa deixar o seu cachorro bonito, tosar. Aqui também tem um pet shop. E agora tem uma campanha na televisão falando que todo pet shop tem que ter um veterinário. E como é que é essa situação? Sempre foi obrigatório. Sempre foi obrigatório? É, a presença do veterinário. O veterinário tem um responsável técnico pelo estabelecimento, que tinha que estar lá. Muitas vezes, pet shops não tinham e não tem esse profissional ao lado. Muita gente gosta, quando tem um gato, por exemplo, que o gato fique separado do cachorro. Você tem salas separadas aqui também? Isso. Foi isso. Isso a gente veio percebendo nesses três anos e meio, quatro anos que a gente vem atendendo. E os clientes foram pedindo isso. E a gente resolveu fazer um gatilho. Então hoje nós temos uma separação. Os gatos ficam internados no lugar separado dos cães. É claro que a gente recomenda para muitas pessoas para virem aqui. E nós estamos recomendando a você também, que venha conhecer se não conhece, porque é 24 horas. E o endereço é muito fácil. É na General Carneiro, bem em frente à garagem da Cometa. General Carneiro, número? 2093. E o telefone, quem quiser ligar, tirar alguma dúvida é? 3031 1066. Também está na internet, pode conferir o site. hsaudeanimal.com.br Um hospital completo à disposição do seu animalzinho de pequeno pote, cães e gatos, não é? E também aves. Aves. Silvestres. Então, quem tiver aves também pode vir para cá. Esse é o hospital que eu recomendo e garanto que você vai gostar, com certeza. O nome é Saúde Animal Hospital Primeiro de Sonocaba. Venha para cá. O nome é Saúde Animal Hospital Primeiro de Sonocaba.